o salve salve galera e aí chegar até o mecânico às vezes fica a pé e onde fui ontem tá lavando a motoca aí fui aí teve um colega meu que ele cascou a pé que soube gajulina em baixo cabagalhando a moto dele ele vem pra cá ensinando o saco em lá com um pagadinho com ele eu mandei pegar a moto ali não quis pegar a moto me leva lá me leva lá me leva lá eu tava terminando de mexer na minha ainda que eu tinha trocado o que dom é botei retrovisor aqui também aí na hora que a gente chegou começamos a andar e já começou a ativar aí quando a gente vamos ver ó pegou fogo no fio galera olha que doideira derreteu tudo aí eu tive que trocar esse comando eu comprei um novo mas não aceita meu modelo original tive que fazer sempre vem é no original vem três pernas da minha moto esse que vem com com aquela é da injeção na que vem com 4 assim então eu tive que trocar o conector arranquei dois fios ficou 3 na verdade 5 fios é aí fiz a ligação aí na hora de ligar a moto acionava daqui a pouco piscava daqui a pouco parava opa aqui ó calma aí galera com a mão só meio complicado ligou a injeção parece tá normal ó ligou ó só que ela tava piscando ela tava piscando assim ela não sabia o motivo aí galera eu falei cara ali tá dado algum problema algum alguma coisa mais lá tá mas no final aqui foi olhar aqui tinha uma fumacinha saindo aqui tinha um fio é desencapado aqui é um fio que tava meio é ralado aqui de passar no ferro tava pegando aqui tava dando mau contato ali aí tava acendendo a isjeção ao peguei joguei o fio funcionou agora é só limpar mesmo agora aí e dar uma volta pra dar uma testada mas a verdade é essa galera tá mexendo uma coisa não vai é melhor deixar seu colega esperar um pouquinho do que você arriscar sair com a moto quando seja isso que aconteceu até o mecânico fica a pé como diz né se vai ajudar um lascado você tem que saber porque o lascado tá lascado porque senão quem fica lascado é você tive que voltar empurrando a moto que eu odeio empurrar a moto galera falando sério a gente que a gente a gente nunca pode ficar a pé de moto né mas é por causa da uma peça pegou fogo pegou fogo a gente queimou o fusível também os fusíveis queimou também galera vou até trocar aqui aqui o fusível esse aqui é daqui ó ele queimou do relé de partida aí como tava na rua fiz até um jump nele aqui só pra não poder chegar em casa a gente passa um alaminho aqui né de cobre mas aí como eu testei ontem quer dizer eu testei com medo queimou na verdade aí eu botei outro aí funcionou eu peguei botei um alaminho só pra queimar um gato até com alaminho aqui dentro mas vou tirar agora só botar um novo porque não é o certo se caso esquentar a moto não pega fogo na moto melhor queimar o fusível do que queimar a moto mas como eu não sabia o que tava dando esse problema o que tava esquentando o fusível que na verdade era esse fio aqui rompido tava encostando ali aí tava fechando curto é o positivo aí tava cortando aqui no quadro aí tava queimando o fusível esquentando queimando só que foi uma coisa tão louco porque a água que eu joguei ali eu joguei aqui como essa peça que não tava segura né o botão da partida na moto a água entrou por aqui foi queimando o fio tudo pra dentro aí aí com certeza esse aqui já tá dando problema também esse fio aqui ó aí eu acabei enjolei ele também agora e é isso aí galera ligado vai dar uma volta para ver se a moto vai estar toda perfeitinha vamos botar um fusível aqui novo sem gambiarra é a gambiarra só para tirar da estrada mesmo só para tentar tirar da estrada mas não adiantou nada porque tava acendendo a injeção toda hora porque tava esse fio aqui dando um curto não dá para gente fazer esse exercício em qualquer lugar às vezes tem que olhar fio por fio e arrancar até o tanque mas como deu para ver que era o problema aqui aí eu consegui resolver esse problema ligado essa brose aqui é difícil a problema só tem um problema quando com essas moto que é que ela é regulador aqui de voltagem que galera retificador aqui esse fiozinho dele aqui com o tempo receca e quebra e já são também da esse problema dela ligar e piscar é na dúvida sempre dá uma olhada também nem sempre mas a maioria das vezes esse problema aqui é o problema que dá essas moda essa moça muito difícil da problema então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo chegou até aqui deixa um joinha e ativa o sininho comenta da região que vocês são aí galera se vocês gostam ou não gostam de moto se vocês são mecânicos se vocês não são qual é a profissão de vocês e é isso galera valeu fui comenta da região que vocês são aí Obrigado.